Oi gente, bom dia! Inicendo mais um vlog no canal e finalmente no vídeo de hoje vamos trocar os papéis de parede meu Deus, finalmente! A empresa já tá vindo aqui pra retirar esse aqui e colocar um novo que eu escolhi muito lindo, vocês viram no outro vídeo eu escolhendo, vou colocar também nessa parede aqui ó, do quarto da Manuzinha e eu vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês então vem comigo! Tchau! Tchau! Tcharam! Gente, papel de parede renovado olha que coisa mais linda gente, eu amei tanto e ele tem um relevo não sei se dá pra vocês verem mas ele tem um certo relevo cara, que lindo! Gente, eu tô apaixonada e a instalação foi muito rápida olha, eu achei que combinou bem mais no quarto ficou lindo, lindo demais ai, que perfeito! E aqui no quarto da Manu também foi colocado o papel de parede ai meu Deus, gente eu escolhi esse aqui de ursinho lilás combinou super com a cor da parede que eu pintei essa lâmpada aqui eu vou tirar, tá? porque não tava com luz aqui então a gente tinha feito essa gambiarra mas ai já instalou a luz então eu vou tirar dá até pra pôr uma TVzinha algo assim não sei mas olha gente que coisa mais rica eu amei ai eu vou trocar também roupa de cama na verdade eu vou trocar a caminha dela vou colocar aquela Montessori eu vou ver um jeitinho, tá? ainda vou ver talvez com arquiteta pra fazer um projeto legal aqui pro quarto mas as cores estão perfeitas papel de parede perfeito olha isso, gente cada detalhe que eles colocaram foi muito rapidinho olha isso gente que coisa mais linda ai eu vou decorar ainda bem bonitinho o ring light e o softbox eu vou tirar vai ficar uma graça o quarto dela colocar um tapetinho ai gente ela vai amar, né? e eu vou até indicar pra vocês a empresa que veio colocar o papel de parede que é a Infinity Decor vou deixar aqui na tela o nome do Instagram deles olha só o Instagram deles aqui do lado também que lindos papéis de parede tem muita variedade vocês podem chamar eles no WhatsApp que eu conversei com eles e ainda consegui um cupom falei, meu com certeza minhas seguidoras vão perguntar onde eu coloquei o papel de parede e como eu amei e pedi pra eles fazer um cupom de desconto pra vocês então fala que veio por indicação minha fala, ó eu vi o vídeo da Gabi você ganha 20% de desconto vou deixar um link de WhatsApp só você clicar no link aqui no primeiro link da descrição que aí você vai direto lá pro WhatsApp deles eles vão dar toda a atenção pra vocês eu amei atendimento rápido instalação rápida muito caprichosos ficou lindo demais eu tô super satisfeita de verdade e quero indicar pra vocês então vale muito a pena galera agora eu vou dar uma passada na academia fazer um treino vou mostrar pra vocês vou treinar ombro bíceps e tríceps então bora lá comigo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou até contar pra vocês. Eu ia viajar pro Chile. Let it go. Conhecer a neve. Tudo bonitinho. Enfim, gente. Deu tudo errado. O que acontece? As fronteiras do Chile estão fechadas. E quando você entra lá no país, você precisa ficar de quarentena durante 15 dias num hotel que o governo determina se você sai desse hotel ou você paga uma multa. E eu não sabia disso. Eu fui saber com a menina dos passeios. Eu já tava fechando os passeios pra fazer lá no Chile. E ela me contou tudo isso. Porque como ela já é de lá... E as passagens aéreas, as companhias aéreas, elas não estão falando isso. Por quê? Porque senão elas não vão conseguir vender, né? Chega lá no Chile, no aeroporto, você não sai do aeroporto. Você tem que ficar de quarentena. Ou seja, eu ia me lascar bonito. Porque quando eu fui viajar, eu ainda liguei, eu perguntei se tava fronteira aberta. E eles falaram que sim, que tava tudo certo, podia viajar. Tanto que era pra eu ter ido dia 13 e saiu o decreto lá que ia ficar fechado até dia 14. Então eles mudaram minha viagem pra dia 14. Pra dia 14 não, pra dia 16, que seria sexta. E, enfim, seria amanhã. Vocês estão vendo esse vídeo na quinta, né? Então seria amanhã, no caso, sexta-feira, dia 16, que eu iria pro Chile. Enfim, fiquei super chateada. Ia ser minha primeira viagem internacional, sozinha. Eu iria conhecer a neve. Eu estou com passagens compradas pra dois outros países também, né? Não dá pra eu falar ainda, porque eu quero fazer a surpresa do Chile, vocês já sabem. Mas, enfim, eu estou com passagens compradas pra dois outros países também. Mas as passagens estão em aberta. Um provavelmente será em novembro, está pré-definido pra novembro. Mas também depende da fronteira estar fechada, do consulado estar aberto, de tudo poder, né? Devido a essa pandemia. Então iriam ser três viagens internacionais esse ano. Aí eu tive que deixar em aberto, conseguir remarcar a do Chile, deixar ela em aberto também. Então vamos ver. Quando se normalizar a pandemia, esse negócio de viagem, aí eu vou poder sair do país bonitinho. Mas, enquanto isso, eu vou viajar dentro do Brasil. Aí eu consegui, de última hora, uma passagem pra outro país. Outro país não. Pra outro estado aqui do Brasil. Um estado super lindo que eu também tinha muita vontade de conhecer. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí já deu certo a passagem, consegui hotel de última hora, passeio, enfim, consegui tudo. Porque eu queria muito ficar esses diazinhos de férias, entre aspas, sabe? Eu tirei meio que essas duas semanas de férias. Eu fui pra Campo do Jordão, fiquei um pouquinho mais descansando, saí, fui pro interior. Aí agora eu vou descansar essa última semana em um estado muito legal, que é muito lindo. Que é maravilhoso também aqui do Brasil. Ficarei cinco dias, tá? Então, amanhã, sexta, vou ir na sexta e já volto na terça. Então, vou sozinha também, né? Ai, meu Deus. Você vai sentir saudade, Manu. Quando você crescer, a gente vai viajar juntas muito. Eu tenho dó de ação de levar, porque ela é muito neném, por exemplo, é que ela não entende, né? Não vai curtir nada. Como eu já fiz várias outras viagens aqui com ela, vocês já viram, Resort, que é totalmente pra ela. Já fui pra Fortaleza com ela, já fui pro Rio de Janeiro, já fui pra um monte de lugar com ela, Campo do Jordão. E essas outras viagens que eu quero fazer, essa, no caso, que eu vou fazer no final de semana. E nessa semana eu vou fazer sozinha, porque tem vários passeios que não dá pra levar bebê. Enfim. E eu gostaria muito de fazer uma viagem sozinha, ter essa experiência, eu gosto disso. E eu estou ansiosa. E eu vou compartilhar tudo com vocês, é claro. Não estarei sozinha, porque vocês estarão comigo aqui, ó, na telinha. Então, se vocês querem acompanhar tudo, 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 graças a Deus vai dar certo pra minha viagem. E comenta aqui, então. Deixa o seu like, vai compartilhando. Me segue lá no Insta, TikTok, no Quai, porque eu vou compartilhar tudo por lá. Principalmente no Instagram, vai ter muita foto por lá. E eu vou contar lá no meu Instagram, amanhã, de tarde, qual vai ser o meu destino, tá? Assim que eu chegar no meu destino, eu vou postar uma foto de aeroporto, tudo bonitinho. Vou ver como é que eu vou fazer essa foto sozinha, né? Mas vamos lá, né, que eu faço a selfie, enfim. Mas vocês vão ver e eu vou contar pra vocês. Então me segue lá no Instagram pra vocês acompanharem, tá bom? Então, ó, um beijo, meus amores. Vou finalizar por aqui. Acompanhem que amanhã vai ter mais já. Vai ter vídeo de viagem, romando mal, enfim. E é isso. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.